22 horas, 43 minutos e alguns segundos. É hora de trazer Virginia Novick com as primeiras opiniões sobre o nosso assunto dessa noite. Diretamente de Campina Grande, Paraíba, você decide. Aí, vamos. Boa noite, Raul. Como vai? Tudo bem? Conta aí, onde é que você tá? Quanta gente tá aí? Olha, eu tô no Parque do Povo, onde acontecem as grandes festas aqui, inclusive o maior São João do... Vamos lá, claro. Eu já. Você arriscaria perder sua namorada em nome da verdade? Em nome da verdade, sim, com certeza. Sinceridade mesmo? Sinceridade mesmo. Tá, ok, obrigada. Será que o relacionamento do Roberto e da Yara pode dar certo, havendo um segredo tão grave entre eles? Não, porque na minha formação cristã, a verdade tem que ser dita. E a verdade acima de tudo. A verdade, o perdão e o amor sempre vencerão qualquer coisa. Ela vai ser capaz de perdoá-lo? Eu acho que sim, principalmente sabendo que foi um acidente a morte do pai dela. Tá, ok, muito obrigada. E você, você acha que quando ela vai perdoá-lo ou não? Eu acho que ela já falou que não vai perdoar de jeito nenhum. Até agora eu acho que se ele falar, ele vai fazer besteira. Mesmo porque acho que é muito mais fácil ela perdoar e esquecer que alguém matou o pai dela e viver muito bem, apaixonada com a pessoa que gosta, que protege ela, do que viver cultivando rancor. É, você já morreu, acabou. Acho que ela tem que ser feliz com ele mesmo, ele não tem que falar nada. Mas daqui a pouquinho a gente volta, né, Raul? É isso aí. É isso aí.